E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje estou aqui na minha conta do desenvolvedor Mas por que Bruno Clash? Porque nós temos um novo desafio O desafio épico, manos Ganharemos aí várias cartas épicas neste desafio Isso mostra aí que o Clash Royale quer realmente que a gente consiga novas cartas Eu estou indo aqui no Epic Challenger É isso daí, o desafio épico onde você vai conseguir ganhar Você ganhando algumas partidas, você ganha recompensas E essas recompensas serão em cartas épicas, galera Vocês estão vendo aí que ao chegar a 3 vitórias nesse desafio Você ganhará 2 cartas épicas, galera Vai ter a recompensa, você clica lá no botão e retira 2 cartas épicas Que aí é aleatório, né galera? Você ali tem com 6 vitórias, 5 cartas épicas E com 9 vitórias, 8 cartas épicas Eu vou mostrar pra vocês na prática como isso funciona Basicamente aí, você vai escolher o seu deck normalmente Não é aquele deck aleatório Ou o deck que você escolhe uma carta e outra vai pro adversário É normal, você escolhe o seu deck normalmente Como se você estivesse jogando no multiplayer, galera E aí você vai jogando e ganhando as partidas Você tem a recompensa, só que a recompensa é em cartas épicas Esse desafio estará disponível aí na sexta-feira, dia 14 deste mês Sexta-feira agora, né galera? Então já tá aí, quase aí na hora de você poder participar e ganhar algumas cartas épicas, galera É óbvio, né? Estou ali colocando algumas vitórias Pra vocês poderem também ver como funciona Pra retirar as cartas épicas, galera Vamos lá, vamos colocar 3 vitórias aqui Pra vocês verem como funciona pra poder resgatar as suas cartas épicas Além do ouro S que você vai ganhar normalmente Que é muito legal Você vai poder ali resgatar as suas cartas épicas Clicando ali em coletar Nesse caso eu ganhei 2 venenos Não gostei Mas beleza São 2 cartas épicas aí a mais E é claro, a primeira entrada é grátis Então você não vai gastar Se você ganhar de primeira, você não vai gastar nada E ainda vai ganhar ouro e épicas Aqui nós vamos atentar 5 cartas épicas Por ter ganho 6 vitórias 5 balões, muito legal Isso daí ajuda bastante Pra você ter uma ideia, isso daí vale uma graninha lá na loja, né? Então, de graça, mano Ô, com certeza é muito legal, né mano? Então, 9 vitórias ali Você recompensa ali Coleta 8 cartas épicas Que nós vamos ver agora E é o Tornado, essa carta Troll E além disso, você ainda ganha o baúzinho O baú, é óbvio, não é dos melhores Mas como eu disse, de graça, vale a pena Então, você ganha ali um ouro a mais Algumas cartinhas a mais As cartas não vão ser muito assim É, ô, que carta top Beleza Mas, é algum desafio a mais É outra diversão pra gente E é muito legal essas coisas Que a Supercell e o Clash Royale Estão fazendo pra gente no mês do aniversário Você depois que conseguiu Completar as 9 vitórias É como no desafio retrô No Royale retrô Você já não tem mais como coletar Novamente as cartas épicas Você já não tem mais como Ganhar as cartas épicas É apenas uma vez Ganhou todas as recompensas Já era Mas, você ganha o baúzinho no final Não sei Eu, quer dizer Eu ia falar Não sei se vale a pena Mas, não vale a pena É legal você Na hora que você Teve a recompensa De todas as cartas épicas Beleza, já foi Porque aí você vai gastar 10 geminhas Não sei se vale a pena Então, é isso daí Queria mostrar pra vocês aí Mais ou menos como vai funcionar E é assim galera Então, espero que vocês Curtam esse Royale Esse desafio do Clash Royale O Royale épico Desafio épico E ganha algumas cartas épicas Pra ajudar no seu baralho Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like E fica ligado Que provavelmente Hoje Ainda teremos mais um vídeo Tamo junto galera Não esqueça de se inscrever no canal É nóis Um abraço Fui!